Tu és a criatura mais linda, pois meus olhos já virão Tu tens a boca mais linda, que a minha boca beijou São meus os teus lábios, os teus lábios, os teus desejos pra cá São minhas duas mãos e as mãos, que as minhas mãos afagaram Sou louco por mim, sou louco por mim, te amo em segredo Adoro o teu corpo perdido, e pelas mãos do destino Além que tu vieste, tenho ciúmes do sol, do luar e do mar Tenho ciúmes de tudo, tenho ciúmes da rua E tu veste, tu és a criatura mais linda, pois meus olhos já viram Tu tens a boca mais linda, que a minha boca beijou São meus os teus lábios, os teus lábios, os teus lábios, os teus desejos pra cá São minhas duas mãos, que as minhas mãos afagaram Sou louco por mim, sou louco por mim, te amo em segredo Adoro o teu corpo devido, adoro o teu corpo devido Adoro o teu corpo devido, e pelas mãos do destino A mim tu vieste, tenho ciúmes do sol, do luar e do mar Tento se te oro, tenho ciúmes do sol, do luar e do mar Tenho ciúmes de tudo, tenho ciúmes de tudo, tenho ciúmes do sério e confundi-se a terra, na rua Que tu veste, tu és a criatura mais linda, pois meus olhos já viram Tu tens a boca mais linda Que a minha boca beijou